Olá pessoal, fazer um vídeo rapidinho aqui para vocês, ó, no dia, no dia, que dia que foi esse? Dia 14 de novembro, eu postei esse vídeo aqui, ó, aonde eu falo para a pessoa aprender, né, para a gente aprender a fazer bateria infinita para ser um multímetro, o que muita gente me criticou, falou que a bateria não era infinita, que era recarregável e tudo mais. Porém, o que eu expliquei foi o seguinte, pessoal, claro que para a gente é infinita, porque nós temos aqui, bateria dessa aqui, ó, nós temos várias e várias e várias dessas baterias aqui, então nunca acaba para a gente, né, por isso o termo infinito, ok? O que acontece? Hoje, esse vídeo eu postei dia 14 de novembro, tá? Eu não devo ter feito isso aqui no mesmo dia, deve ter feito na mesma semana, talvez. Hoje é dia 12 de junho, tá? E hoje o meu multímetro, depois de tudo isso, o meu multímetro começou a oscilar aqui, dar uns probleminhas, né, provavelmente devido à carga baixa, beleza? Então só hoje que eu vou recarregar ele, tá? Depois desse tempo todo. Então vamos fazer a contagem de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Foram sete meses, tá? Sete meses para só agora ele dar o problema de carga baixa. Como que a gente faz para carregar? Se você assistiu o vídeo, vocês vão ver que eu tinha feito aqui um local, aonde a gente carrega ele aqui, ó, tá? Pode plugar aqui, ó, carrega ele na fonte. Deixa eu zerar minha fonte aqui primeiro. Aí você vai ligar, ó, ele tá dando 3.90 só, tá? Tá dando só 3 pontos, agora 3.80 volts. Por isso que ele tá ruim daquele jeito. É, ele pega até, até 9 volts, mais ou menos. Então agora eu vou subindo aqui, ó, e vou começar a carregar ele, ó. Isso aqui é o mesmo que dá um choque, tá? Nessas baterias de celulares e tudo mais, beleza? Teve pessoas também que me criticaram, falando que não poderia fazer dessa forma, que as baterias poderiam explodir e tudo mais. Concordo plenamente, tá? Mas isso aqui é como eu falo. Isso aqui é como se a gente estivesse dando uma carga na bateria, dando um choque aí, beleza? Agora eu vou deixar aqui, vou ver quanto tempo vai levar, tá? Pra poder tá carregando. Mas de toda forma, eu só queria mostrar pra vocês aqui, ó, que o multímetro funciona muito bem e a duração é muito longa. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho